E aí galera, beleza? Hoje é 12 de fevereiro de 2023, vou efetuar mais uma troca de óleo da marracrossa com a bomba de sucção, já terceira vez já que eu faço esse procedimento com ela e vou trocar o filtro de óleo também. Aqui o sistema é o seguinte, você coloca lá, né, sem precisar tirar o bujão. Venho aqui fazer esse processo de sugar. É um processinho um pouco, digamos, demorado, 7 minutos, 5 minutos, mas dá certinho, reparem isso. O óleo descendo, essa garrafa tem até 2 litros, tá vendo? Aí você vai fazendo esse procedimento até secar lá o óleo todo. Vou dar uma pausa aqui daqui a pouco. Aí galera, óleo trocado, trocado não, retirado. Vou fazer a troca e agora com 1.500 km, agora eu vou tirar o filtro de óleo, chave 8, sem muita força, né? Pera aí, deixa eu pegar a chave de força aqui. Aí galera, desculpa o cachorro latindo, zoada de carro na rua, mas aqui é making of, pai. Olha o filtro de óleo como tá. Tá vendo? Só falta uma troca. Eu tenho umas 6 guarnições dessa em casa. Essa é a segunda ainda. Galera, o filtro novo, só pôr no lugar, né? E já foi, um abraço. Bota um litro e cem de óleo novo e tudo ok. Valeu, deixa o like, tamo junto e misturado.